Eu e você, dia até de manhã, vai rolar o curso verde. Deixa pra lá essa história de faxina. O negócio delas é dar um brilho no futuro. As empreguetes estão de volta. Dia de empreguete, véspera de madame! Cheias de sonhos. Hoje já passou da hora de eu batalhar minha carreira como cantora, né? Cheias de tretas. Gosta, mãe, velho! Cheias de charme. Você conseguiu ficar ainda mais linda, hein? Dia 11, começa a edição especial desse grande sucesso. Avise meus fãs que eu tô chegando. Agora, nas tardes da Globo, o show vai ser delas. As empreguetes vão estrondar. Ha, 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 ha